Atenção, hein, pessoal. Oi, Naya! Que moizinha mais linda! Que moizinha mais linda, Naya! E nova, né? Uma moizinha nova. Mas que legal, isso tá na expectativa já. Super, super sensível pra ver esse quarto. Vamos lá? Pois é, ela tá na expectativa. Eu também estou na expectativa. Vamos lá, porque o Emanuel tá chegando. E a Maíra vai chegar primeiro, porque ela vai abrir a porta desse quarto lindo. Pode abrir? Pode? Pode. Há um ano atrás, eu nem imaginava que eu ia estar passando por tudo isso, por tanta felicidade, tantas alegrias, que eu tô passando hoje. E eu tive um diagnóstico de linfoma, porém, vi dois tipos de câncer no mesmo diagnóstico. Comecei a quimioterapia, foi uma fase muito difícil. Fiz uma quimio muito forte. Com 15 dias, meus cabelos já caíram, já fui parar na UTI, peguei uma bactéria do meu próprio organismo. Como sou uma mulher de muita fé, sempre crendo que a minha cura, meu milagre, tava próximo de chegar. O médico pediu pra refazer o exame por conta desse diagnóstico de dois cânceres, né? Quando veio o diagnóstico, o resultado da segunda biópsia, eu tive a notícia de que eu não tinha câncer. De que eu realmente tinha recebido um milagre. E após um ano da minha cura, Deus me deu um presente maior que eu podia imaginar, que é gerar um filho. Que é o meu milagrinho também, que tá crescendo aqui, dentro da minha barriga. Que é a maior bênção da minha vida. Meu filho é super saudável, forte, tá gordo, enorme. E eu tava mexendo na internet, no celular e vi, através do Instagram da Elie Barros, que tava tendo esse concurso, né? Essa premiação da Grão de Gente. Vou escrever uma frase e vou tentar a sorte, né? Que Deus me abençoe. E escrever a frase que ser mãe não era uma das funções mais fáceis, mas era mais gratificante, é mais emocionante, é mais contagiante. Nosso Deus é um Deus grande e Ele realiza os nossos sonhos. É o Deus impossível, né? É o Deus do impossível. É o Deus de milagres. É o Deus de milagres, é o Deus que nos ama. É isso, gente. Ficamos por aqui com a alegria dessa família, a alegria da Nayara, a alegria do Leandro e do Emanuel, que realmente chegou pra trazer muita festa, muita alegria pra dentro dessa casa. E eu tenho certeza que vai ser um tempo inesquecível a chegada do Emanuel. Que Deus abençoe vocês. Valeu, grande gente. Olha, parabéns. O quarto ficou lindo. Obrigado, grande gente. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto